Deus opera na sua vida de acordo com a sua fé. Você acredita que pode ser transformado hoje? Então assista esse vídeo e tome posse. No livro de Jó capítulo 42 versículo 10 diz Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Deus opera na vida de acordo com a sua fé. Deus faz de acordo com a sua fé. De acordo com o que você acredita. Se você acredita que será transformado hoje, você realmente será. Existem muitas coisas que precisam mudar em nosso interior. Se você fizer uma lista muito simples, chegará à conclusão que muitas coisas precisam ser transformadas em você. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando você começar a evoluir, ser transformado e chegar no processo final, no projeto sonhado de Deus. Não é porque Deus criou você que tudo vai dar certo em sua vida. Existe todo um caminho que você precisará seguir para chegar à tão sonhada terra prometida. Existem muitas coisas em nosso interior que vamos guardando, depositando. São manias e formas de pensar. Devido às suas manias, você pode estar longe das pessoas corretas, por exemplo. Devido à sua forma de pensar, que se originou da sua criação ou por causa da sua religiosidade, por exemplo, você pode ter perdido grandes oportunidades na sua vida. Existem também as suas emoções, que podem estar abaladas e que te afastam de pessoas e lugares estratégicos que serviriam como degrau para o cumprimento do seu destino. Existem muitas pessoas que são formadas, possuem um mestrado, doutorado e não conseguem se manter em um emprego, devido à sua personalidade. Hoje em dia, as empresas estão preferindo pessoas boas do que bons currículos. Para você conseguir uma real mudança de vida, você precisará um dia, e espero que seja hoje, transformar algumas manias, transformar a sua forma de pensar, transformar as suas emoções. E para isso, você precisa entrar num processo de transformação. Antes de nos tornarmos qualquer coisa em qualquer área da nossa vida, precisamos ser transformados. Estamos preocupados com tantas coisas ao nosso redor, querendo que o mundo seja transformado, porém esquecemos que a transformação vem através de cada um de nós, de dentro para fora. Temos um mundo dentro de nós, que são as nossas emoções, que controlam absolutamente tudo. Esquecemos que quando estamos com as emoções abaladas, ferimos pessoas. Todas as vezes que observamos uma pessoa que fere outras pessoas, sabemos que por trás disso, existe uma pessoa já ferida. E não podemos julgar essa pessoa, porque não conhecemos o passado dela, as circunstâncias que está vivendo. Lembre-se sempre disso. Ninguém que está feliz, persegue outras pessoas. Ninguém que está feliz, perturba a vida dos outros, pois quem é feliz, não tem tempo para isso, pois está muito ocupado, sendo feliz. Se você não colocar a sua vida emocional no lugar, ela vai continuar paralisando a sua família, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Existem três áreas principais na sua vida. A sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Quase tudo o que você fizer em sua vida, envolverá essas três áreas. Agora, eu te pergunto, e seja sincero com você mesmo, você tem que mudar alguma mania? Outra pergunta, você tem que mudar a sua forma de pensar? Você tem que mudar as suas emoções? Com certeza, você responderá sim para as três perguntas. Mas eu te afirmo, a culpa não é sua. A vida veio e nos feriu. As pessoas que você mais confiava, viraram as costas para você, quando você mais precisava. Quem deveria abraçar você, num momento difícil, desapareceu. Pessoas de confiança, nos traíram. Aprendemos a nos armar, a andar sozinhos, a lutar com nossas próprias forças. Acabamos blindando nossas emoções de uma forma que não conseguimos mais encontrar a real felicidade. Hoje é dia de mudança, de transformação. Para ser transformado, você precisa passar por um processo. É como a lagarta que se transforma em borboleta. Ela precisa passar pelo processo do casulo. Falei sobre isso num vídeo chamado Você realmente precisa de um milagre? O link se encontra na descrição deste vídeo. Nunca se esqueça que o milagre é uma exceção, e não uma regra. A regra é o processo de transformação. E nesse processo você será transformado, ficará maduro, e se transformará na pessoa que Deus projetou. Você não vai sair desta terra até cumprir o propósito que Deus planejou para você. Você precisa passar por esse processo para virar uma referência para as outras pessoas. Quem ainda não sofreu, aprenderá com você como não sofrer. Seus filhos não precisam passar pelo que você já passou. As pessoas que trabalham com você não precisam sofrer o que você já sofreu. As pessoas que cruzarem pela sua vida não passarão pelo que você passou, pois você será uma referência de superação para cada uma delas. Temos o grande exemplo de Jó. A maior tragédia que aconteceu na vida dele o colocou na história. Não o seu sofrimento, mas a sua superação. A fase de transformação é inevitável e importante, porque é nessa fase que você revelará duas coisas. Essas duas coisas se revelarão no meio do processo de transformação, quando tudo está dando errado, na contramão, quando você está no meio da confusão, no olho do furacão, quando as más notícias chegam e você não sabe mais o que fazer. Essas duas coisas serão expostas, reveladas. A primeira situação que você revelará está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz, Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então, prostrou-se no chão em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó estava recebendo a notícia que todos os seus filhos haviam morrido no mesmo dia. Quem perdeu um filho conhece essa dor. Jó perdeu todos no mesmo dia. Ele estava recebendo a notícia que todos os seus bens haviam sido destruídos também naquele mesmo dia. Ele perdeu tudo e não tinha para onde ir. Ele perdeu sua família, seus bens e não tinha nem o que comer. E no pior dia da sua vida, onde todas as piores notícias chegaram, de uma só vez, ele reage lançando-se em terra e adorando ao Senhor. A primeira coisa que você revela quando está no processo de transformação é no que você acredita. Você não mostra em que você acredita na bonança. na igreja. Você revela realmente o que você é no dia difícil, no dia mau, na má notícia, quando deu tudo errado, quando você é envergonhado, humilhado, não tem para onde ir, não tem o que comer, onde tudo o que você amava se foi, onde as pessoas se afastam de você porque não querem estar contigo. É nesse dia que você vai revelar no que você acredita. São nesses dias que você revela a sua fé. E essa fé é demonstrada para todo mundo no meio do processo de transformação. quando deram a primeira oportunidade para Jó falar, ele disse, eu entrei nu nesta terra e tudo o que eu fui conquistando foi Deus que me deu. Agora Deus resolveu tirar. Da mesma forma que ele deu, ele tirou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar isso na igreja é fácil, mas falar isso no dia de enterrar um filho ou falar isso no dia em que você perdeu o emprego ou no dia que você foi traído pelo seu cônjuge. Nesses dias de dor que mostramos realmente quem somos e em quem acreditamos. As pessoas te conhecerão neste dia. Toda autoridade que você terá na vida será consequência de como você lidou com a dor no período de transformação. Todas as lembranças que as pessoas terão de você serão com relação a sua reação no período de dor, de como superou os seus problemas. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje, na minha transformação e em tudo que Deus tem feito em todas as áreas da minha vida de uma forma sobrenatural e ficam surpresas. Algumas dizem que quando eu estava passando pela dor terrível da minha transformação não transparecia que estava com problemas. Te afirmo, foi muito difícil, pois o processo realmente é difícil. Você chora muito, fica triste, desesperado, perdido, sem rumo. Mas nunca deixei as minhas emoções e sentimentos sobreporem a minha fé, pois conheço Deus que sirvo, num Deus que me ama e me levanta das cinzas, um Deus que tenha salvação, um Deus que restaura a vida financeira, que restaura a vida sentimental, que restaura a vida emocional, que te dá uma nova oportunidade, um Deus especialista em recomeços, um Deus que pode tudo. A segunda coisa que você vai revelar no dia mau é quem é você de verdade. Qual a sua identidade? Primeiro, você vai revelar em quem você acredita e segundo, revelará quem é você verdadeiramente. Quando as más notícias chegaram para Jó, ele rasgou suas roupas, que provavelmente eram boas vestimentas, devido a sua condição. raspou a cabeça e adorou, porque no dia mau você volta a fazer o que você é de verdade. É por isso que existem pessoas que quando recebem alguma má notícia, voltam para as drogas. Outros saem para trair o cônjuge. Existem pessoas que nos dias maus só fazem besteira, porque voltam para o lugar de segurança, para sua real identidade, para o que realmente são. No dia mau de Jó, a sua postura de adorador se revelou. Todos conheceram a verdadeira identidade dele. Jó é um adorador. Ele glorificou o nome do Senhor quando tudo deu errado na vida dele. As pessoas conheceram Jó não pela sua fama de rico, mas pela superação da sua dor. As pessoas se conectam com a superação da sua dor. Não despreze o processo de transformação, porque é nesse processo que você está mostrando quem é você e no que você acredita durante esta fase. A forma como Deus vai soprar o seu nome depende de como você vai lidar com o processo, com a transformação. Esse processo de transformação não é uma etapa de reclamação. A reclamação é a maior roubadoura de energia emocional e espiritual do ser humano. A reclamação é algo tão trágico para Deus e algo tão vitorioso para o diabo que na própria história de Jó, no capítulo 1, versículo de 9 a 11, diz Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Nesta passagem observamos uma verdadeira aposta do diabo com Deus com relação a reclamação do ser humano, a reclamação de Jó se tirasse tudo o que ele tinha. O processo de transformação é local para aprender e não reclamar. Muitos, em vez de aprender com o problema para virarem especialistas naquilo, não param de reclamar. Processo é lugar de aprendizado e não lugar de reclamação, murmuração e blasfêmia. Feche a boca e comece a observar. Aprenda com o que está se passando, porque é exatamente disso que as pessoas se lembrarão, de como você saiu deste problema, de como superou esta traição, de como se ergueu em meio a esta falência. Agora, uma dica para sair mais rápido deste processo. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 13, diz, Depois, se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois vinha como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó tentaram se aproximar dele, porém viram que a dor era muito profunda e preferiram se calar. Mas, no capítulo 4, Elifaz, um dos amigos de Jó, começa a fazer várias perguntas estratégicas para ele, nos versículos de 1 a 6, que diz, Então respondeu Elifaz de Temã, Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Se você quer sair rápido de um problema, você precisa aprender a se fazer perguntas. Jesus é um grande exemplo, ele mais perguntava do que respondia. Aprenda uma lição. A vida não se trata de ter respostas, mas de fazer as perguntas certas. Não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. Por isso, você precisa ser muito bom em fazer perguntas. Os questionamentos de Elifaz acarretaram num processo de levante de Jó. Com uma pergunta bem colocada, o medo pode ser revertido. Quando não fazemos as perguntas certas, o tempo de transformação demora mais. aprendemos algumas coisas no processo de transformação de Jó. Ele estava cercado das pessoas certas que fizeram ele fazer as perguntas corretas para ele mesmo. Uma coisa que você precisa ficar atento quando você está passando pelo processo da transformação é observar quem está do seu lado neste período, quem vai falar no seu ouvido durante esse processo. no processo de transformação as suas emoções estão expostas, por isso as pessoas que andam com você e os lugares que frequenta são primordiais para uma mudança eficaz e mais rápida. Jó teve um processo de transformação rápido e Deus proporcionou o dobro de tudo que ele tinha. E hoje depois de milhares de anos estamos falando dele devido a dor que ele superou servindo de exemplo para a nossa vida. Jó não foi apenas um homem que passou por dores até porque todos nós passamos mas sim um homem que superou as suas dores não é passar é superar. As pessoas vão somente lembrar de como você lidou com suas dores com seus problemas vão lembrar de como você lidou com o dia mal vão lembrar de como você era e de como você está vão lembrar do perdão que você liberou a única forma de sair do processo de transformação é resolver os seus problemas dentro dele e não fora porque fora não tem como resolver Deus conduziu você até esta mensagem hoje porque chegou o tempo de transformação não será mais processo de transformação mas sim tempo de desfrutar a sua transformação as pessoas vão saber que Deus é Deus pela nova criatura que você se transformou ele restaurará todas as áreas da sua vida muitos vão conhecer Deus através da sua vida devido a sua superação se você está sem esperança nenhuma renove-a agora neste instante porque chegou um novo tempo em sua vida um tempo de cumprimento de promessa seu nome será conhecido você será referência e vai ensinar para muitas pessoas como superar o processo de transformação o nome de Jesus ficará mais famoso através do seu testemunho de vida tome posse desta palavra agora assim como você ouviu hoje sobre a superação de Jó e disse ele conseguiu e eu também vou sair dessa outras pessoas vão ver a sua superação e vão dizer também eu também vou sair dessa ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo para pedir a sua intervenção pai eu passei por este pesado processo de transformação foi muito difícil e doloroso mas senhor hoje estou liberto e vivendo seus planos em minha vida muitos dos seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem agora estão no meio deste processo muitos querem desistir como eu quis muitos não aguentam mais como eu não aguentava muitos não entendem como eu não entendia mas senhor peço no dia de hoje o fortalecimento dessas almas renova-os agora como fez comigo que eles entendam da necessidade deste processo para que vivam e desfrutem da nova criatura que o senhor está criando em cada um para viver os seus sonhos e trilharem o caminho da paz prosperidade caridade benignidade e amor assim eu oro em nome do nosso senhor jesus cristo amém meu nome é vinícius leandro e esta é mais uma mensagem da série do deserto a terra prometida compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos caso queira conhecer o meu testemunho clique no link da descrição deste vídeo tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada Deus te abençoe